Ó galera, olha a força que tem o mar hoje, muito vento também e presta atenção nesse buraco aqui A gente não vai sufar aqui não hoje, mas eu queria mostrar isso pra vocês A gente tá vindo uma série ali, vai dar pra ver quando ela bate Que é um ponto turístico que sai dessa, tem tipo uma caverna aqui, faz tipo um jato assim de água E o mar hoje tem bastante força e muito vento, tá com tempestade E ali era a praia que a gente tava surfando nos últimos dias A gente vai surfar em outra onda agora porque aquela praia tá toda detonada Ó, acho que essa daqui vai bater, hein? Tem um série forte ali, hein? Opa! Ó, essa vai bater forte talvez É legal ver assim a energia da natureza Uau, essa é bem grande, hein? Vai bater pra cá Pronto, já mostrei o que eu queria mostrar pra vocês E a gente vai dar uma surfada ali, ó, naquela outra praia Então é super legal aqui porque tem diferentes tipos de ondulação, diferentes tipos de vento E rola diferentes tipos de ondas, né? Perfeito, né? Então hoje quando o mar tem bastante energia Eu até fui hoje olhar aquela outra praia Então, que eu tava surfando aí nas últimas vezes Vou deixar as imagens aí pra vocês Não tá gigante, mas tem um tamanho, só que tem muito vento Então não é muito legal pra surfar Porque você desce a onda e vai bumping, né? Você vai tipo assim pulando na onda Então pra manobrar e tudo não é muito legal E eu vou ser uma dia pequenininha hoje Mais divertida Outras vezes que eu fui nessa praia eu me diverti bastante E o vento tá super legal pra lá Então vai dar pra vocês verem a diferença Que é legal também pra organizar aí pra surfar Saber essas manhas, né? De ver a previsão De conhecer o lugar que vocês estão surfando Até pra quem é banhista também Saber aí um pouco de olhar a previsão das ondas Tem vários aplicativos também Que eu posso estar trazendo pra vocês depois A gente vai andar agora aqui num passeio Outra coisa legal também Essa ilha é vulcânica Então as pedras são tipo pedra de erupção vulcânica Essa que vocês estão vendo E a gente vai dar uma andada nesse passeio Vai chegar lá naquele outro lado da praia E vai dar um treino Eu particularmente tô me sentindo bem Não tô me sentindo muito cansada Mas hoje o clima tá mais frio Então parece que fica com a sensação de De querer ficar mais debaixo do cobertor Mas de toda forma eu vou fazer esse final de tarde, né? Hoje eu fiz um cardiozinho curto Mais tarde eu vou fazer também Uns exercícios pouquinhos de Ali no ginaziozinho Muita parte do core de abdominal Que é a parte que eu sempre fico mais fraquinha Quando eu não tô treinando Quando eu volto a treinar Então fazer estabilidade São muitos exercícios que eu fico em prancha, né? Que a gente chama Então com o joelho apoiado Ou com as pontas do pé E faz o movimento com os braços São seis exercícios que são super legais pro bodyboard E vou mostrar aqui pra vocês o meu caminhozinho da praia O meu diário de hoje do treino Mas ó, a gente tava ali Onde estão essas galeras ali vindo Pra ali onde a gente veio E eu acho esse lugar super perigoso ali pro pessoal, tá? Se vem onda... Às vezes eu já vi uma galera ficando bem no crítico ali Pra gente ver a onda Eu não sou muito fã de ali Mas é legal ver Quem não pega onda Tem muito facinho assim Por exemplo, pela natureza, né? Gosto dessas coisas Eu, como eu tenho facinho Mas eu tenho respeito Eu fico olhando sempre de longe E acho que não precisa estar ali perto Ainda mais que é pedra E o mar a gente não tem tanto controle Então, ali num lugar que é super perigoso Estão as cavernas ali por baixo Eu quero, inclusive, até um dia nadar aqui Um dia que estiver menor Pra ver Mas me dá um pouquinho de medo De ver muita coisa E ficar meio noiada Ó, esse passeiozinho, ó Tem... Quando o mar tá pequeno Fica esses lugarzinhos aqui Ficam tipo piscininhas Então, é legal pra nadar Pra vir com óculos de mergulho E ver o que que tem dentro, né? Como a gente tá numa ilha Que tem muita... A vida marinha É super intensa Então, com certeza tem Tubarões por aí Tem vários peixes Então, eu fico um pouco É... Assim, com medo de ver Alguma coisa E depois ficar um pouco noiada Então, eu... Nos dias que estavam pequenas Eu sempre ficava... Acho que eu não vou Mas eu já fui numa grutazinha ali atrás E é super lindo Então, o mar é fascinante, galera E a gente vai pra nossa dose De água salgada Lá no picozinho, ó E eu já vou voltar pra vocês Lá da área da praia Ó, galera A gente veio ali Daquele passeuzinho ali Aqui tem uma pessoa andando E aqui é a praiazinha Ó lá, ó Vem uma ondinha pequenininha Mais divertida Olha que bonitinha Deixei minhas coisas ali E tá pronto pra chupir agora Minha mochila é impermeável Ainda bem E vamos nessa entrar Eu tava vendo uma ondinha aqui Enquanto eu tava me trocando Legal Mas aqui no meio Eu acho que vem uma... Com mais constância Então vem uma direitazinha Aqui onde tá formando Ó Vê se forma ali essa Não Ela parece um pouco Fechadeira demais Mais uma direita E ali Parece que tem uma constância maior Então Vem uma galera ali surfar Tava gritando ali Da... Da casinha do Salva Bidas Vamos ver se a gente pega um ondinha E vê se eles também Vem ali pra surfar Estão se trocando Vê se a gente se diverte Aqui na água E ó Munece Ó lá Tive uma série aqui Vai dar pra ver Mas tá meio tempestade Galera Mas é incrível como Nessa zona tão pequena Acho que andando de uma praia pra outra Uns 10 minutos Então Tem ondas diferentes Né? Que é bom Vamos nessa Agora Olha como é rápido pra entrar Galera E aí tô aqui dentro Nem molhar o cabelo Olha o celular ali ó Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vou conhecer a galera do surf Ó vou um pouquinho ali mais pro canto Acho que tá melhor E agora ali tem um corrente de retorno Onde ele tá Acho que tá melhor Se eu mesmo é de um pra cá Depois que eu fojo Eu vou ali pro lado E galera Eu tô sem relógio Bom relógio Pifou Parou de funcionar Mas Eu acho que ele tá só desatualizado Então Tô tentando ver como é que eu faço A função E Eu vou ficar gravando o tempo aqui com vocês Vem Tempo do treino de hoje Tá mais friozinho hoje hein Ó Tem alguma coisa aqui atrás Tô tentando ver como é que 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 é um gato Acho que aqui é o pico A galera ali entrando mais Crowdzinha de bodyboarders É onde é mais de bodyboard que ela quebra Muito na beirinha E funciona mais em tempestade Assim que nem tá hoje Ó Ó um ali atrás O que é isso? Que beirinha Vem atrás, hein? Olha Trocou É Fez uma barriga Ela bate aqui nessa pedra e vem meio de lado Fez uma direita que legal Ó Que bonita As cores tão lindas hoje Tá tipo nublado Tá bonito A cor da praia Ui, acho que foi uma série de aninha, hein? Mais uma decolada Ó Chega Tá bom Tá bom Tá bom Ah Ah D Obrigado É legal pra treinar rolo esse tipo de onda É uma peixe assim, rápida, que não vai atrás Olha, olha Olha Tô rápido Tachadeira, rocha Tava chacá Olha Olha É onde é que tu tem que estar Pim, pim, pim Pra lá e pra cá Eita Mas é onde é que tu tem que estar Toda hora ali na função Nem gaste muita energia esse tipo de ônibus Próximo fica muitas horas assim Mas tem um pouquinho de hora Tem um pouquinho de hora Caraca, tem um kite lá no fundo Meu Deus do céu Tem um pouquinho mais de onda E tá muito divertido Que tem mais Onda pra quebrar no fundo Porque as vezes tem onda Que precisa de É a onda, né? Uma praia que precisa de ondulação maior Pra Ela quebrar melhor Por causa dos fundos Então Tivesse um pouquinho mais de onda, né? Quebrar um pouquinho mais atrás E dar mais tempo da gente correr mais na onda Então manobrar e... Opa Aba Então Vamos lá Talvez Opa Boa, segrede! Vamos lá, que chique! Esse aqui, mais aqui do fundo Olá, como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem para o que há? Sim Eu estou com um 2x2 curto, imagina Está abriendo e esse aqui é largo, sabe? E viste alguma outra hora? Não, nada Não, nada Está muito feio, não? Mas sim é esse aqui, divertindo-se Um pouco Sim Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Uma corredinha Estou furando aqui a terra Furando aqui já o chão Olha, é tudo branco Quando eu vim nessa onda da direita agora Quando eu vim nessa onda com umas brancas É mais difícil manobrar Porque você perde velocidade Olha lá Bora Um pouco De vez quebra um emirado aqui Olha E aí Um pouco Um pouco Um pouco Tá bonita a luz, hein? Minha mãe dele que droga Fugiu um pouquinho do crowd Um pouco por aqui Tem uns olhos que dão uma amenizada no vento Fica até bem mais clean Porque é irado pra... Imagina, essa onda aqui Essa angulação de ventilação Parece um pouco mais de tamanho Ela tá quebrando super limpinho aqui a Jusson Então... Quando eu tô sempre procurando sair dessa zona Que tem as correntes de retorno Corrente de retorno é irado pra entrar Mas... Depois pra descer a onda ele é É chato porque ela vai te freando, sabe? É Mas tá Bom, depois pra cá Daqui a sezão não tá legal Tá tipo mais clean Mais limpinho Vai ser a correntinha bem pra cá Tão mexendo um lado pro outro Vai ser daqui É uma lirada pra treinar rolinhos E projeção Que vai ser um pouco mais forte Aquela que quebra rápido Faz um buraquinho Ó, deu um cheiro aí, hein Não acha que rápido Uhuuu 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 Uhuu E tem muita água mexendo, então tá tipo, é, o que eu tava falando de freio, olha isso aqui passando, galera Isso, se fosse maior, ó Dá pra pegar daqui onde eu tô e conectar com aquela, tipo, zoom As cores tão lindas hoje, hein Pelo menos o que eu tô vendo aqui, ó, no meu olho, tá bonito Aquele solzão, tem que ir atrás, hein Tamanho, prepara aí Ó, boa Ó Pode ir pra ele aqui Ojo Ó Parece que tá querendo subir o máximo, até um pouquinho maior do que quando eu entrei Talvez, aí os próximos dias, promete aqui, hein Vamos ver Tá aqui mais embaixo, deixa eu pegar aqui mais uns ondinhos Aqui nós unimos mais de 3x100 rolos, pra fazer mais linha e percorrer mais a onda Mas parece que não tá favorecendo O mal hoje não tá favorecendo o que eu quero É, faz parte, galera, que é tipo, deixa eu treinar uma coisa e a onda não tá favorecendo, então tem que se adaptar ou treino Ojo 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 Mais última, não voltei Ojo 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 Opa, opa, opa Já está mais vestido do que eu achava Eu achei que ia estar melhor Porque olhando de fora estava Aquele velho que bom Dilema que eu falo aqui E sempre está melhor Quando estou bem com as expectativas baixas Parece que... Opa Esse tipo de praia é legal porque dá pra pegar muita onda Se quiser pega uma quantidade grande Vamos parando com outros picos Pra limpar vocês aqui Então a gente quer pegar muita onda, esse tipo de onda que se abre na areia Tem a possibilidade de ficar pegando mais onda, fica legal Chegou uma coisa aí atrás, hein? Tô sentindo Opa! Olha o mar crescendo galera Oi! Tô sentindo maior Eita! Olha esse aqui, se esse que tivesse indo ali, vai pegar até o fechadeiro dele Mas vai na diversão É... pra encher o cabelo de areia Perfeito Vamos lá Manter o corpo ativo pra pegar onda Esses rios assim que não são paus e tudo Vim pra mexer, pra experimentar, treinar é bom Então eu sou a favor de quem entrar no mazinho ruim Só pra dar aquela remada Aquela remada cotidiana E limpa o catarro aí também O... Quando eu tô com o meu estilo de aqui Eu vou pra praia É a melhor coisa assim pra dar uma limpada Vamos pra esse tempo frio É a época do... Do catarro Oh! Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos dar um pouquinho mais pra baixo Ela começa a ver uma ventaninha às vezes Tipo, o vento... O bandeira é irado pra ver Tem uma bandeira vermelha ali Pra ver a direção do vento Mas ele tá meio rodando Porque nunca... Pronto, não vou falar nunca né Mas... Quase nunca É... É... É puro Vem que se for de um lado Então... Geralmente eles dão umas rodadadinhas Então... Às vezes dá mais, vezes menos Mas eles sempre tem uma rotação E... Às vezes ele dá uma... Uma virada Que fica super clean E outras vezes tipo Fica mais... Mexido Agora Agora tá mais clean ó Tá pra ver Bom... É uma soprada aqui Mas... Mesmo assim tá... Mais clean Às vezes ele gira e tá... Fica... Mexido feio Que é ruim porque tu vai na onda Tu vai meio que... Batendo assim Vai perdendo velocidade E qualquer deslizinho que tu dá É... É mal pra manobrar Opa, opa, opa Vem coisar Adoro essa luz assim Adoro esses dias numblados na verdade Fica... É bom pra... Não sei... Tem um... Tem um... Acho que é porque o inverno sempre tem... Tem um dos melhores Então... É um dos... Desses... 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 Desses dias... Tem boas recordações E achei que até chover mais nem... Chubeu Acho que pelo menos façam ali atrás hein Tem uma... Igulação aí o... Amostra só a orelhinha Ó... Talvez... Atrás... Ó... Ó... Não... Vem na... Atrás dessa... Hum... Isso... Mas ela vem toda torta Uh... Eu acho que vou aumentar Tá... Ó... Olha o cara ali Uh... Tá frio galera Se eu não ir mexer Eu vou... Vou gelar aqui Vou começar a pegar... Qualquer coisa Vou descer pra cá Ó... Vou ver esses maralhinhos aqui Vou descer tanto porque... Como é que eu tô com... Com a roupa curta Em vez da roupa que tinha tido na minha perna A roupinha curta é um dois dois Eu... Eu... Dá pra... Dá pra ficar bem frio Tá com friozinho Ó... Ó... É o picudinho É o picudinho Ó... 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 Tá... Ó... 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 Vou pegar... É o cara deia... É do dia Eu vou pegar mais um com vocês, desligar a câmera e dar um treininho Depois vamos contar o que foi Olha aqui Na areia, literalmente Cadê o ponto, galera? Bom, treino finalizado E não está muito legal não, galera Mas vale sempre a pena, como eu já falei aqui várias e várias vezes Ainda peguei uma ondinha legalzinha De um rolinho, foi uma das últimas ondas Fiquei na água mais uma meia hora Depois que eu parei de gravar com vocês Então, deu aí para movimentar o corpinho E eu acho que uma vai subir Então provavelmente vai ter umas ondas melhores nos próximos dias Que vai ser legal também Olha, o cara vindo ali na onda pequenininha Um flipzinho ali, mas difícil de voltar Até vem umas um pouco maior Olha essa daqui Mas ela não forma, sabe? Super difícil de manobrar E olha o vento como está rodando Vocês viram aqui? Agora que eu estava dizendo lá dentro da água Ele fica intercalando, né? Então, olha Ele mudou de posição Então, é legal saber essas manhãzinhas aí Quando eu estava competindo Eu não estou competindo mais Pelo menos durante um tempo, não é para sempre Mas eu dei um tempo aí Quando eu estava competindo Quando a gente compete essas manhãzinhas De saber do vento Como é que está mudando É importante Porque a estratégia de campeonato Geralmente vocês tem 20 ou 25 minutos Para fazer suas melhores ondas Nas duas melhores Então, esses detalhezinhos assim Fazem uma diferença gigante E olha o que eu queria mostrar para vocês Tem uma estátua aqui super bonita Duas mulheres, olha Que também tem do lado e do outro lado Vou mostrar para vocês Olha Estou bonitão Galera, dá para ver o surf daqui Mais de lado No dia que tiver onda Aqui Sem nem mal para gravar Porque a onda Faz um buraco grande Eu estou toda me tremendo, galera Estou com bastante frio Ainda estou com a roupa Estava dizendo A onda faz um buraco grande Então para filmar com a GoPro Irado Que se mete dentro dos tubos da fechadeira, né? Eu acho animal Só botar para dentro Mesmo se não for para sair Então esse tipo de onda É esse tipo de onda que eu curto Então num dia assim Quando o mar melhorar um pouco Vai ser legal aqui para gravar para vocês Ainda mais que agora estou gravando Vários dias consecutivos, né? Eu vou ficar aí pelo menos até o próximo ano Então Vou ter aí muitos dias ainda Para estar mostrando um pouco da minha rotina Aqui dos treinos para vocês E espero estar motivando aí A galera também entrar na água A ver se for num mazinho ruim E ó, o mar continua com tempestade E aqui ó, o que eu estava dizendo Quando eu vim sufar Tem umas escadas Que a galera desce Para ficar nessas piscininhas assim Quando não tem Tem várias ali nesse passeio marítimo Aqui tem várias Então quando o mar está pequeno Mais no verão, né? Então a galera costuma Vim tomar banho nessas piscininhas Pescar, muita galera que pesca aqui Então é uma prainha Legal aí para Para curtir várias atividades Atividades relacionadas com o mar Como é uma ilha também Então tem essa cultura aí Bastante do Do mar, né? Da pesca Dos esportes com Esportes aquáticos Então Esportes com o mar Principalmente com onda Tem a galera aqui do Do kite, do windsurf Que é muito forte também Em outra ilha E olha aí galera Então Essa é uma série Vai passar para lá Essa série aqui Bem forte Olha Você vai bater Vai fazer uma explosão grande, hein? Presta atenção Olha É bastante força o mar Pumba Ui Olha aí Espetáculo Acho que o mar vai estar crescendo, hein? Acho que o mar vai estar crescendo, hein? Tem uma... Estou vendo essa passando ali para lá Então Talvez Aí Amanhã ou depois Seja um bom dia Seja um bom dia De pegar uns anjos por aqui E Era Desfio de vocês Amanhã eu estou de volta aí Não vou ter hoje a informação do treino Porque eu estou sem relógio Porque eu estou sem relógio Eu acho que foi muito parecido com Um pouquinho menor Porque essa onda a gente não Não rema tanto, né? Vocês viram que quando foi para eu entrar Eu nem molhei o cabelo Então A onda é que tu não tem muito esforço físico Então É Por isso que nesse tipo de onda tem que ficar se forçando A pegar bastante onda Então tu fica Quem é acostumado com esse tipo de onda E Vai para uma praia Com fundo de pedra Uma praia com fundo de areia Mas que tem um A onda quebra muito lá no outside Muito lá no fundão É Vai estar aí um pouco fora de forma Para essas ondas com a arrebentação maior, né? É Se você surfa aí Nessas ondas assim Tem que ficar na pilha De ficar pegando bastante onda Para Manter aí o ritmo Um ritmo bom Viu? Pois é, galera Vou mandar um beijo para vocês Amanhã Eu estou Estou aí de volta